Exploração infantil? Não! A senhora vai mandar eu ir lá vender os bingos lá na praça com a senhora, né? O que você tá falando? Ué, eu tô falando que o bingos infantil e que a senhora fica mandando trabalhar lá na praça e ficar no meu brigão a trabalhar com a senhora. Isso é errado. Escuta uma coisa com você. Eu só quero ser feliz, mexendo com o WhatsApp e conversar com os amigos. Para que se você não quer estudar, não quer trabalhar, não quer brincar, então você vai vender bingos lá no parque comigo, como você disse. Eu não quero. Eu quero ser feliz. Mas você vai, que vai vender bingos lá no parque. O que você não vai querer ser lá? Hum, eu tô falando certo. Tá bom. Então vamos? Vamos. Vamos. Ai, que foda na etiqueta. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Amigo. Quanto tempo. Ai. Oi amiga, o que eu tô lembrando agora? A gente só vivia trabalhando, então. Graças a Deus eu já tive estudo, já gostei de trabalhar. Eu não tinha estudo, minha família não dava conta pra dar estudo pra mim, eu só tava trabalhando. E no meu tempo não tinha esse negócio de crush, de bokemon, de zap zap, eu só trabalhava. Crush é uma bala, será? Não sei o que que é isso, nosso tempo, a gente só tratava assim as coisas, minha neta fica um dia encaixando o pokémon. Nossa que Deus, sabe o que é que eu tô lembrando? Minha neta fica assim, ela gosta de um namorado, ela fala, vai, arruma tu crush, ela não sabe o que é crush, eu tô a pensar com a mamãe, entendeu? É difícil, mas enfim, naquela época não tinha negócio de criança estudar muito não, era só trabalhar infantil, era só trabalhar, era só pra rir sem trabalhar, né? Tá, nossa, é muito difícil, eu tive que trabalhar muito, meu Deus do céu. É muito difícil, tu coloca o nosso aqui. O que que é que ela ali trabalhando? Meu Deus, seu óculos quebrou! Pita! Gente, olha aquela Manuela, aquela Manuela trabalhando. O que é que ela? O que que é que ela? Ai meu Deus! Gente, ela fala que a Manuela trabalhando. Vamos comprar, deixa a sorte! É baratinho, 3 reais do cartel! Vem, não vai sonho! Vou lá para ficar com isso, tá? Tá! Vamos chamar ela para que consiga, gente! Muito obrigada! Tchau, meu pé! Tchau! É a senhora que é? 3 reais! Como é, minha filha? Por que que eu tô trabalhando, meu filho? Por que que eu tô trabalhando, minha filha? Por que eu tô trabalhando, minha filha? É que eu tô ajudando a minha mãe. Vamos sentar ali um pouquinho. Vamos sentar ali um pouquinho para nós conversar. Por que que eu tô trabalhando, minha filha? Ai, que eu tenho que ajudar minha mãe, meu bebê de casa. E aí, escola? Como é que tá? Eu vou aqui mais em quando. Mas não é assim! Escola, eu tenho que ir todo dia, minha filha! É, minha filha! Porque senão elas ficam... Vem igual nós aqui. Vem dos, outra vez. É, mas no meu carro... Por que você tá trabalhando, minha filha? Não, 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 não. Não, não, não. Vezes, vezes o quê? Vezes? Uai, vezes assim, multiplicando. Ah! Na minha época um quente na hora, são mais e menos, olha lá. Meu Deus! Por que que você tá trabalhando, hein? Eu já falei que eu tenho que ajudar minha mãe. Mas não pode! Não, vai conversar com sua mãe. Porque isso é rápido. É, isso é rápido! Mas você tá trabalhando quanto à sua vontade? Ah, meu Deus! Isso é errado! Ah, filha, não pode. É quanto ao trabalho infantil. Mas vamos falar com sua mãe, tá bom? Tá. Sabia que sua mãe pode ser até presa por isso, né? Não fala isso. Eu amo minha mãe. Mas então a gente vai ter que conversar com ela. Você pode levar a gente até o hospital? Vamos lá. Eu só te ajudo. Obrigada. Come on. O que é isso? 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 O que é isso?